Ai, gente, que legal! Gente, jovem! É? Você está dentro do sol? Tem que pegar o sol! Ai, não! Vai no barco! Faz assim, faz assim! Vem, cinhadinha! Tá com vergonhinha? Você já tem estrelinha do canal! Vai, cinhadana! Ah, tô com vergonhinha! Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, federosamente aleatório! Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. Eu sei que você repetiu tudo isso comigo! O vídeo hoje é com a estrela! A estrela 2 da Família Santos! Alguma coisa você vai plantar, né? Jamais! Mas é boa! Bem capaz! Então, vocês estão estranhando que nós estamos no mato, né? Não tô assim, eu acho! Vai me abandonar no mato, né? Não, não tô assim! Você vai ficar gata! Eu acho que ela vai ficar gata! Só que essa vez vai ficar gata e eu não vou te dar o caloque! Que da outra vez, né, galera? Eu meio que deixei a controla apagar aí, ó! 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 Tomei na revimboca, né? O Jonathan tá me cobrando com juros e com relação monetária! É o seguinte! Estamos na luta! O Jonathan conseguiu me convencer a quê? A tratar o tal do Sméagol! Que parece que tá saindo de um buraco negro! Vocês estão sabendo, né? Que ele tá meio que englausurado! Aí eu vim aqui, fiz aquele barraco de Jana Moura, Silva Santos, Sauro! Botei todo mundo... Deixei todo mundo meio que... Cagando pra mim! Aí é o seguinte! O Jonathan me convenceu, contou a história! E pediu pra mim fazer o quê? Trazer uma médica! Aonde vai ter uma médica? Médica! Deus, mande uma médica! Porque nem tem médica nem pra mim! Vai pagar a consulta pra você ver! Né? Uma consulta é 300 conto! Imagina trazer um médico pra revimboca aqui! No meio do mato! No meio do barro! No meio da bosta! Não tem como! Então, né? Pensei aí o quê, né? Tcharam! Vamos! Vai me pagar um curso de médica? Não! Tá querida demais! Vamos... Transformar a cunhadinha numa médica! Ó! Mas eu sou vózinha! Vai ficar uma médica bonita, cara! Ah! Vai ficar gata! Oi? Vai ficar gata! Seguinte! Eu vou me vestir! Arrumar tudo! Eu trouxe as roupas todas aqui, ó! Calça! Tá pronto, Kitty! Trouxe, ó! Uma peruca! Trouxe casaco e utensílios! Tá tudo aqui, ó! Vai ficar, ó! Zica! Eu vou me vestir com a mão! Aqui! Ai, Dani! Tira a roupa aí! Ali atrás, ó! Ela tá doida! É fresca, né? É igual a mão dela! Não! Ó! Tem gente passando! Meu Deus do céu! Então, entra aqui! Troca de roupa aqui! Vai! Entra ali! Eu não faço! Vai, Dani! Vai! Ai, meu Deus! Vai! Bonitão, não é? Vai, Dani! Se joga aí dentro! Não, aqui! Não, nem precisa! Vai, vai! Fecha aí! Vou puxar? Vai! Se troque! Você vire! Eis que a médica do canal! Ah! Falei que ia ficar gata! Ia, ia! Eu não sei como é que eu tô! Eu não consegui me ver ainda! Não, tá linda! Olha no espelho do carro! Olha aqui, ó! No reflexo do carro! Ah! Não puxou meu carro! É! Cagou tudo ainda! Não, não! Ainda jogou a roupa dela, né? Deixa eu examinar! Não encarna o personagem! Tá bem! Ah! Encarnou o personagem! Vamos ver você, cafezinho! Pera aí! Escutar seu coraçãozinho! Ih! Você não tá bem! Quem foi? É assim, ó! Puxa saco! Aí aqui nós temos alguns utensílios medicais! Ó! Ó o seguinte, ó! A gente tem que explicar pra galera que a gente tá, né? Uma médica falsa! A gente tá tentando tirar o Sméagol das drogas, né? Do cigarro, do vício, né? Das drogas! E a gente, né? Não vai dar remédio de verdade! A gente vai trolar, né? Né! Isso daqui é tic-tac, ó! Tic-tac! Gostoso pra ele mostrar! Não dá pro café! Pô, dá um pouquinho! E aqui, ó! Balinha também, como se fosse remédio! Entendeu, galera? Não vai dar remédio de verdade pra ele! Tudo mentirinha! Mas como ele não conhece, nunca foi no médico na vida! E aí ele vai se agitando! Olha lá! O caminho é longo! E nós tá mandando? Ei! E aí? Ai, não! Tu quer ir como? De helicóptero ou rica? É! Ah! Quer escolher ainda! Ah, rica! Quer ir de helicóptero! Quer ir de helicóptero! Eu quero ir de carro! Só porque virou médica! Ah, ir de carro! Acho que eu vou enfiar meu carro naquele barro! É! Ai, acho que eu vou me enfiar no barro! Hum! Já tá indo? Tá indo! Como é que eu vou ganhar com isso? Ai, caramba, que vamos, cunhada! Eu quero um cachê! Vou pensar! Se tiver uma boa atuação! Do você e do Jonas! Se tiver uma boa atuação! Cachêzinho, ó! Vai sair caro! Pode ter uma boa atuação! Ô! Cuidado com a minha roupa! Ó! Esse blazer aí é... Eu paguei uma nota! Ah, não reclama! Não fuja! Onde você me trouxe? Tá, mas vai se esquivando do mato assim, ó! Ah, tá! Onde você não vinha encostar no mato? É de boinha! Cuidado! Cuidado! Não caia que vai sujar! Se cair de bunda no chão, a minha calça é branquinha! Se sujar, o problema é seu! A roupa não é minha! Não, por isso mesmo! Não é seu! Tem que cuidar! Devagar! Cuidado! Não lide! Ô, Dani! Não me assuste, boca aberta! Minha calça! Essa eu gostei! Falhaça! É porque a roupa é minha! Se não fosse, eu ia ter que fazer comer o barro agora! Vai! Você me enfia em casa em rascada! Com medo do barro! No meio do mato! Que chuva! E ainda tem as pessoas reclamando! Tu tá sendo estrela por um dia no meu canal, cara! Que mais o quê? Ô, galera! Se inscreve no canal dela aí! Ativa o sininho lá também! Aí eu gostei! Doutora Dani! Pega ela lá no Instagram! Tá sendo estrelinha por um dia e tá reclamando! Não! Tá rascada, Dani! Só em rascada! Só me coloca em rascada! Ó, caminho para o barro! Pronto! Pode reclamar! Tá! Mas o meu tênis você vai lavar! Ó, o tênis é o dela! É o pior do meu! Porque eu tô olhando do gravato com você! E eu... Você já me ofendia, ó! Tava nem frio! 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 Agora você me dá outro! Novo! De preferência! Ah, meu Deus! Tô cansada! Ai, Dani! Caminha e pare de reclamar! Meu Deus! Começadoria reclama! É! Tá dentro do começo! Sai, Dani! Ó, sai de perto do matinho que vai encostar na minha buba! Não vou dar a anel! É pior que eu não posso ser! Ó, Dani! Sai do matinho que vai encostar na minha calça branca, Dani! Vai, Dani, vai! Sai! Não, não! Dani! Sai! Ó, Matheus! Para! Campeador! Eu vou sentar por junto! Ó, vou ter que ficar ali na bosta! O que foi? Foi você, Capé? Foi tu? Tu que tá na frente? O que? Vai assada! Eu não acho que você! Eu preciso de uma médica! Médica! Ai, eu preciso de uma médica! Ai, eu preciso de uma médica! Meu Deus do céu! Médica! Ai, quase na merda! Nossa, quase que eu caio com a cara na boca! Quase que você vai pra merda! Eu preciso de uma pedra pra você aprender! Ui, que não queria! Aqui temos um ônibus fatijados! Olha o quadro pra matar tanto de... Eu não copo estrela no canal ninguém! Ah! Não! Ó, médica! Essas aqui são cutinhas! Como pra ver? Eu tô médica! Eu não sou cientista, nem... Não sei como é que vem! É muito cheio da graça! E arruma esse cabelo que tá caindo tudo aqui pra baixo! Ó, tá mostrando o cabelo ali, ó! Não, o paciente lá vai se explicar. Espera aí. Espera aí. Tudo errado. Ajuda ali, ela. Também o Jônica me limpia em casa, enrascada, né? Eu tenho que ajudar ela em tudo, porque ela não consegue fazer nada sozinha. Ela não sabe fazer isso. É mal de... Jônica... É mal de Camila Santos. Não fala assim do meu irmão. Não fala, né? Joga no meio do mato, aí. Ai, meu Deus. Aí, irmão, parece que podia ter caído, né? Que errado. Eu caí com o celular. Não, olha aí. Olha o meu óculos. O óculos é meio afalhado. É dela? Ela que é médica agora. Agora é meu. Meu Deus. Tá parecendo o Zacaria com essa... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oi, Didi. Que isso? Olha, olha pra ver. Olha, depois que tu que é burra. Olha aí, eu que sou burra, né? As duas são. Eu só não tenho burra no mato agora porque tem roupa que sai em mim branca, né? Não me toque. Ô, Dani, ela não tem roupa branca, nem... Eu sou uma doutora agora. Ô, 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 doutora. Ela não tem roupa branca, dá pra jogar no mato. Eu vou jogar no mato. Não me empurra. Ô, Dani. O Dani só enrola. Ô, tu para, não vai sujar meu casaco preto. Ô, Dani. Vai sujar meu blazer, cara. Já falei pra você que foi uma nota nisso. Ele vai quebrar o pé ainda. Eu vou ficar fodido, Roberta. Eu tô médica. Deus do céu. Eu não me cujo. Tá, fique quieta. Eu vou ligar pro Jonathan. Vai ter usado o celular pra ele vir. Vai. Ligue. Ligue. Ah, já tá vindo ali, ó. Já chegou. Deve ter escutado esse barulho. Amor. Posso ser médica? Tá aqui. Isso daí, médica? Médica. Médica, você não pediu uma médica? Fala baixo. Não. Ai, o dinheiro que eu deixei pra te pagar, ó. Meu Deus. Ai, tu acha que vai cobrar quanto bagunha tem aqui? Uma consulta, 300 pilha. Se eu me deu 20 pilha e queria que eu pagasse uma médica. É, não vai acreditar. Ah, e você acha que a Dani vai ser isso? Não vai acreditar. É, vai. Ó, amor. Não parasse, ó. Bota o cabelinho pra frente. Ó, Piá. Para, Piá. É uma peruca, velho. Claro que é peruca. Ele vai desconfiar. É peruca. Manda ele parar de rir. Ó, meu. Para de jogar com a cara dos outros também, ó. Chega. Que bicho. Amor, ó. Tá que vai, amor. Ela abaixa a cabeça. Ela tá de óculos. Não, ele não conhece ela. Mas o problema é essa peruca muito na cara, nega. Não é, amor. Pelo amor de Deus, é uma peruca muito. Ele nunca foi no México. Ela nem vê mulher na vida dele. Eu acho que ele vai descontar. Ela não vai nem que me perca. Para. Ó, a médica bate. É. A ideia é o amigo acreditar, velho. Porque senão ele não vai se reabilitar, não. Amor, ela vai. Ó, Dani, vem cá. Baixa o ojo da médica aí. Mostra pra ele que você vai atuar certinho. Estrelinha não tem não. Não esquece. Vai. Não erra. Tem barilhão pra mim aí? Vai vira de fácil pra gente examinar. Ó. Respeita fundo. Por que? Estou aqui de barra aí com uma dança. Não é maneira de soltar o ar, né? Enche o pulmão e solta devagarzinho. Ai. Para e solta devagarzinho. Isso. Dá pra ouvir? Dá um remédio pra ele, Dani. Dá. Dá licença. Sai fora, Pia. Vai não comodar, menino. Vai não comodar, menino. Olha, eu vou te dar a lasanha hoje. Espera a não comodar. Que coisa? Olha, olha. Trouxe remédio. Mano, ele não vai acreditar. Ele não sabe o que que é o negócio de médico. Vamos lá, então. Só que, ó. Não dá pra nem pelos dentes. Olha, é esse ali é o que tem que pegar. Traz ele aqui. Vem cá. Amarra ele aí e deixa ele. Vamos lá. Vamos deixar ele aqui. Ai, eu ia te dar um remédio, mas não consegui. O que que é o remédio? Ele vai, ó. A Dani vai e vai. Dá pra ele o remédio. Dá pra ele. Dá pra vocês olhos, tá? É. Ah, ele viu o que que é o remédio. Ô, Pia. Ah, eu tô com... Vai. É balinha, amor. Eu mostrei pra galera já tic tac. Ó, mas é mesmo. Vai alimentar. É, remédio pra demência, tá bom? É, remédio pra demência, tá bom? É, remédio pra demência. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Remédio pra demência aí. Vai direto, tá? Vai direto, tá? Vai remédio. Pô, vai deixar maior ainda. Oi, tu atua direito. Olha a boca dele. Cuidado, ó. Vai que eu vou ficar cuidando meu blazer. Protege o blazer. Vai. Ai, quase que eu caí no buraco. Não pode citar meu blazer. Não pode citar meu blazer. Tchau! the is Tchau, tchau.